Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPIO no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Festa! E ele dá devagar, né? Caraca, esse cara, velho! Merencio para... Ah pá, Merencio e Zampas tem chance de ganhar 100x, o outro tem chance de ganhar 40x e o outro tem chance de ganhar 40x. Cara, existe um mundo onde eu ganho muito dinheiro. E o Freire também. Existe, né Zafa? Zafa, existe um mundo onde eu ganho muito dinheiro. Eu tô tentando chegar nesse mundo aí. E tá bom. Tá ótimo. Ó, o Vitor ganhou um merendo. Um merendinho. Aquele Qzinho. Se é Dama, Zafa. Se é Dama, velho, é muito dinheiro. Mas eu preferi o Rei, velho. Você tá entendendo que você nunca mais deve deixar de apostar alto nas laterais, né? Se é Dama, é 40x que você ganha. Se é Dama, é 25x que você ganha. Não, mas se é o Rei de Espada, eu ganho nas duas laterais, né, velho? Sim, mas você vai ganhar 6x de um lado e 27x do outro. Se você ganhar Dama, é 40x. É mesmo? É. Eita, 40, o que que é? Porque aí se fosse a Dama, era duas sequências, pô. Tá ligado? A sequência do... Ah, se fosse Dama de menino, né? É, Dama de... Se fosse a Dama por Dama, aí era só 10x. Quase? Meu Deus, cara! Cachorro desgraçado! Tu não tava multado, velho! Vai dar atenção à tua esposa, meu irmão! Eu tive! Eu tive! Vai dar atenção à tua esposa, porra! Pega quando você tá precisando alguma coisa, caralho! Eu tive! Eu tive impressão que ia dar certo, velho! Que porra de impressão é, pai? Você é impressora agora, Epson, do caralho? Cachorro, Epson! Vem clamando isso, hein? Vitor, você tá com quanto de dinheiro? Zanf, eu tô com 2.860. Ih, você tá reclamando, falando que tá pobre, pô! Eu tava com 5.000, cara! Tá, mas você tá dubliando com 7, né, velho? Mas deu certo! Mas não quer dizer que vai dar sempre, né? Então, então foda-se! Vamos abrir uma aposta aí, um bolão, eu abravo! Acho que o Vitor, zero! Zanf, zero! Não, eu acho que ele tá... Zero é na próxima, pô! Zero é na próxima, pô! Zero é na próxima! Ele vai jogar menino, pô! Esse dinheiro é importante! Quanto saco de cimento dá pra comprar com condição de dinheiro? Ah, eu tô nem pensando nisso, velho! O cara não tá com derrame, não, gente! Tá de mau humor que ele tá perdendo, né? Caralho! 5, 7, 6! O cara é devagarzão, mano! Não posso? Você só deu carta merda, velho! Opa, calma! Calma, calma! A gente ainda há esperanças! Quatro por Freire! Pô, ele é devagarzão, mané! Quase que manucou! Devagarzão, mané! Ai, velho! Dubli, Zanf! Oh, Zanf! Vai dar, não! Vai dar, não! Zanf! Como é que não vai dar? Vamos ver! Zanf! O que que é isso aí? Você joga calmo, Zanf! Você joga calmo! O pior é doidor dos mundos! Aliás, o melhor dos mundos... Receita review! O pior é com 17 de novo! Estanf! Estanf! Na verdade, não! Cara, ninguém pediu! Ninguém pediu! Ninguém pediu! Ninguém pediu! Ele pediu! Ele pediu! Cara, eu vou dubliar na doideira aqui, porque veio muita alta! Porra! Caralho! Garantir, velho! Ele tem 15! Calma! Ele tem 15! Meu Deus, cara! Eu vou colocar ele lá na casinha! Só um pouquinho! 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 Eu vou ter que dar um... Um... Um gemble aqui! 50 na lateral, pô! Zanf! 50 na lateral! Só um pouquinho! 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 Mano, tem o que nós estamos fazendo! Só um pouquinho aqui! Daqui a pouco o Luiz Amel chega! Vitor, pelo amor de Deus! Vitor, pelo amor de Deus! Não, pode matar! Vitor, pelo amor de Deus! Eu acho que nem o Luiz Amel protesto! É isso, né, cara! Caralho! Calma, gente! Ele tem problema! Eu estou nervoso! Ó! Meu Deus do céu! Nossa! Ele é muito cansado, velho! Ô, Vitor! E aí? E aí? Eu garanto isso aqui, meu amigo! Vou garantir esse 20 aqui! Foda-se pra caralho! Ganhar dinheiro, pô! Ganhar dinheiro! Exato! Ele mandou você dubliar o 17! Mas o 20 dele... É! O 20 que é melhor ainda, né? Mas a probabilidade de você pegar uma carta baixa é maior, né, filha da puta! Maior de você de pegar alta não existe, não! Eu não sei de onde você tirou essa probabilidade! É! Se você dubliou ele, pegou um 2 e ficou com 19! Caralho! E aí? E aí? Mas se tivesse pego um 4? Era 21! Beleza! Entendeu? Se tivesse pego um 3, mano! Era foda-se! Olha aí! Imagina se eu pego um 3! Você tivesse pegado um 5! Imagina se eu pego um 5! É! Mas eu tava 12! Se ligou? É, pô! Muita informação, pô! É muita, mano! Muita loucura! Um pouco! Muita nervosa! Não tem game! Caralho! Mas se você pega uns 5, você vai pra 2! Oh, o Jesse cudeu a mesa! O Jesse cudeu a mesa! O Jesse cudeu a mesa! Fiz coleção de carta! Obrigado pelo jogo! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Ponga! Ponga! Wellington! 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 Eu tô com você, meu amigo! Ponga! Ele escutou o Tiberius! Mentira que dá pra postagem diferente nas duas mãos! Caralho! Como que é a postagem diferente? Não dá não, oi! Eu escutei o Tiberius! A primeira... A primeira deu! Ah! Ah! Depois não dá mais não? Não sei! Eu acho que na verdade tu bugou essa porra, pode ser assim! O Megast tá de raca! Igual os Zama na... Na passado... Na passado os Zama tava de raca! Um... No O Vitor ia ficar parado aí e vim brigar com ele De marketed que ela tem 400 na outra por algum motivo Os Zafa! Por que que esse seizure veio de pau, Zafa? Ele tava lá no começo, lá lá no MErnst, ó! O MErnst atrapalou, que héo! Não, MErnst não atrapalhou não, moleque foi lá que caiu! Mas essa é punta, rapaz. Pera aí. Se bem um wise, esse paus, você ganhava mil reais na lateral. Tá cheio? É. Nunca, Welton, nunca. Cara, ele fala até baixinho, né, velho? Ele parece um cara que morou aqui perto de casa, pô. Fica a peste. Ele é tudo lento, é tudo lento. Calma, Malami. Ele é todo calmo, todo tranquilão. Toda menina um pouco com a nervosa. Por nada não, mas ele parece polio agência adulto. O Mereza Ares tá falando aqui. É aquele irmão o dia inteiro no boteco tomando caninha, comendo compota de pimenta? Todo inchado, né, velho? Inchado, porém feliz. De vermelho pra caralho. Ele é feliz pra caralho. Não, a gente só tá falando, pô. Ele é feliz pra caralho, um cara do bem, pô. É, não, ninguém tá... Final de semana, aquele botequinho, pá, tranquilo. Olha aí, Zafo. Mordendo uma pimentinha dedimoso. Tomando um rabinho de mel. O Jesse só me deram. Olha aí, Zafo. Olha aí, Zafo. Caralho, é isso mesmo, Jesse. Tira o zay da mesa, tudinho. Mais um, fica com sete cartas, foda-se. Puxa aí e vai pro colo do clube, é, Jesse. Pede mais. Vai deixar o seis pra ele. Olha aí. Você já jogou, Kevin? Tem uns Black Jacks que você... Parece uma tartaruga ninja. É, eu mereço. Vai pedir carta, pô. Você ganha dinheiro. Quando você pede carta. E se o clube explodir com mais de não sei quantas cartas, você ganha mais dinheiro. Aham, se você tiver tipo sete cartas e o cara explodir, você ganha mó dinheirão. Tem uns Black Jacks desse jeito. Tem caralho, Tachi. Vai tomar no seu cu. Eu vou deixar o Tachi de molho, véi. Filho da puta, meu irmão. Filho da puta, véi. Hã? Na ponta, pô. Ah, na ponta? Posso sair agora? O cara, buscou. Buscou, véi. Buscou. Cadê o Tachi? Tachi? Eu tô de olho em você no Tachi. Eu tô de olho em você, não é que essa cacitação. Você vai ficar dez minutos aí de molho. Você e o cachorro estão de colô. Eu vou ter que soltar o bicho aqui. Calma, calma. Calma aí. Não faz, tem um mundo. Existe esse planeta. Existe um planeta, véi. Onde o rei é o grande imperador. Ó o Vitor. E o... Uhuhu! Uhuhu! Renil, não sei nem o que que você faz. Eu não dou conta de opinar desse tanto dinheiro que você botou, não. Eu não dou conta não. Não me ponha essa pressão, não. Mal dou conta de tomar adesão na minha vida, véi. A senhora decide um pouco. Tá foda mesmo isso aqui, véi. Tá foda mesmo. Tá foda mesmo, véi. Tem que confiar que ele tá fazendo muito isso. Ele vai me culpar, esse tipo de menino. Renil, saiu da pêma. Não pediu, ó. Deixa o JSC se foda falar. Tanto respeito disso, se você tiver aqui... Caralho, foi o autoclick que fodeu o rei. 16, qual é a sua decisão? Vai parar pra todos os sãs aqui agora. Todos os sãs aqui agora. 12. Dallier tem 19. Não ajuda não, né? Não ajuda não, né? E o Soneca, véi. Que quebrou a mesa fui eu. Não, mas você fez o certo. Você fez o certo. Não, mas tem gente aí falando que eu fiz errado, pô. Não, você fez o certo. Você tem que ter pedido mesmo. É o sindicato. É. Ó. O Renil já perdeu tudo, acabou? Boa, Renil. Quase, Renil tá pela beira ali já. Boa. Que paia, véi. Que merda, véi. Que merda, véi. Que merda, véi. Que pariu, véi. Mereço como você sente. Destruindo a família hoje, véi. Cara, eu tô mal, mas é... Olha aí, Merenil. Ficou em mim, mano. Meu Deus. Espada. Meu Deus, era tudo o que você tinha? Ele está até em sinésio, pô. Ele está até em sinésio, pô. Ele já deu até o microfone, tu merda. Ele já tá vendendo o microfone na LX, pô. Ó, Jesse, vai pedir carta pra caralho. Vai pedir carta pra caralho. Vai, vai. Vai pedir carta pra caralho. Vai, 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 vai. Olha ele. Lá vai ele. Graças a Deus, pô. Lá vai ele. Cala a boca, pô! Relaxa. Olha o Jesse aí, meu irmão. Olha o Jesse, meu irmão. Olha o Jesse. Olha o Jesse. Será que ele tá me ajudando, véi? Seria esse a ajuda do Jesse? Que nervosismo. Eu tô muito nervoso, véi. Caralho, ele pegou 116 e foi, véi. Ai, meu Deus. Boa. Tamo jogando um pouco, né? Um pouco, ahn? Não veio um 10, véi. Não veio uma merda de 10. Tá bom. Vamos ver se eu salvei a mesa. Meu Deus. Não salvei. Cara, não veio 10 hora nenhuma. Olha o baralho. Não veio uma porra de 10. Não veio uma porra de 10. Ô, Vitor, você ganhou e empatei com eles. Empatei, né? Muito abraçante. Renilso tá em dois lugares, véi. Renilso tá em dois lugares, viu? Caralho, Renilso tá jogando de fio. Fez de fio. Que isso, Renilso? O nome disso é décimo terceiro. Ele vai recuperar agora. É décimo terceiro, não. Rapaz, velho. A galera que tá ligando pro Renilso doido agora pra consertar o roteador dele. Ele tá na sequência de cara, puta que pariu. É sete, o nome dele. Olha o Renilso aí, ó. Renilso! Boa, vai ter gol, Renilso. Caralho, Jess fez um dinheirinho ali, merendo. Puta, véi. Pegou um 12, mano. Nossa, mentira. Merda, merda. Porra desse cachorro desgraçado, sábio. Preciou. Manda sacrificar, olha. A inscrição letal no escape. Caralho, olha o Renilso, véi. Puta, derou. Pega a rola na cara do teu homem agora, véi. Não, não, não. Eu não vou ocupar ele, não, pô. Ele só demorou. Também foi minha também. Foi dele, só dele, pô. Eu não preciso tomar pra você, não. Puta que pariu, mano. Não é possível, cara. Cara, foi só soltar o cachorro. É impressionante, né, véi. Impressionante, né, véi. É um negócio muito... É muito... É muita coincidência, né? É coincidência demais. Muita coincidência. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Pô, ele tá como um comentarista da porra. Tira ele daí na boca. Não. Thank you. Comentarista da desgraça. De maluco pra caralho, Luâncio. O que é que você tem lá? O que é que você tem lá? Eita, eu tô com a mão boa pra caralho. O que é que você tem lá? O que é que você tem lá? Eu tô com a mão boa pra caralho, hein? Eu tô com a mão boa pra caralho, hein? Uh, Renilson. Não, eu peri grima agora. Renilson gritou, véi. Eita. 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 Meu senhor, eu gelei pra caralho agora. Por pouco, vamo, véi. Por pouco, vamo, véi. Por pouco, vamo, véi. Por pouco, vamo, véi. Que loucura com doideira. Calma. Aí, ó, Renilson. Obrigado, obrigado, Renilson. Obrigado, eu tô precisando pra caralho desse dinheiro. Puta que pariu. Tô parecendo aqueles caras que tá devendo quando ganha qualquer coisa, véi. Vai se fuder, meu irmão. Respeto, meu irmão. Calma, meu irmão. Segura minha mão e vamos em frente, meu irmão. Ele falou, eu já senti. É, pô. É, Vitor. Pior que eu tô igual a vocês. Se chama Disney. Meu irmão. Eu vou prender o cachorro. Vou prender o cachorro. Não, 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 não. Não, não, não. Fala da merda. Cara, ele fala da merda, cara. Não tem como, não tem como, não tem como. Ele fala da merda. É, não tem como, não tem como. Não, 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 não. Ficou, ficou, puxou. Puxou, 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 puxou. 3,23 seguida. 3,23 seguida. Ficou puxado. Ficou puxado. Tá lá fora, tá na coleira. Ô, só queria falar que o Zafa já falou assim, véi. O Alex continua sendo seu amigo. Vai continuar sendo seu amigo. Você não chama ele pra cá, véi. É, é. Não tem essa, não vai perder amizade, não. É ambientes e ambientes, véi. É, pô. É isso aí, véi. É isso aí, véi. Se fudemos. Tô ficando naquele do seu lado aqui. Se fudemos, véi. Vamos se fudermos juntos, né, Nils. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, tem chance de não ter não, ó. É isso aí, gente. O Alex é tipo de seguro com 240, gente. Sabe qual massa? O Murosego fala... Ele fala... Depois que todo mundo for embora. 3x21 seguido. Murosego, fica lá fora também. Puxa. Quarto, Zafa. É 3x21 e um blackjack ele fez. 3x21 seguido. Mão de cassino. Ele é o mão de cassino, pô. Eu vi a falência de novo, véi. Tentar recuperar um brinquedo aqui, porque... É, eu também. O Victor também tomou no cu, mano. Pô, foi a bad run. Agora fudita, meu amigo. Os animais estão ali fora, pô. Os animais estão ali fora. Se der merda nessa mão agora, ninguém joga, pô. Deixa só um jogar aí. O mercenário joga, a gente fica olhando uma. Quatro, não tem como, quatro. Vamos desestabilizar essa mesa. Eu não tenho mais nem isso, Dre. Ah, meu Deus. O Victor se lascou. Eu tomei no cu um. É isso aí, pô. Eles têm 8. Ladies and gentlemen, qual é a sua decisão? 4, 13. Eu não tenho mais nem esse dinheiro. 8, 4, 13, 19. Eu não mostrei a sua decisão. É. 10. 9, 19. 10. 13, qual é a sua decisão? 18K hoje. Se você fosse na minha live agora, você ia gostar. 8, 4, 13. 8, 9, qual é a sua decisão? Eu queria esse 5 do Renews, véi. Batei. 10. 12, qual é a sua decisão, 4, 12? 8, 4, 12. Meu complemento para... Mas vocês estão vendo que o ambiente deu uma melhorada aqui? Agora vai vir tudo bom, ó. Outra coisa, outra coisa. Outra coisa, outro ambiente. O momento mudou, o momento mudou. Pode ficar tranquilo. Olha lá. Caramba, era isso? Mudou, mudou. Mudou, mudou. Mudou, mudou. Aqui mudou. Aqui é outro patamar agora, ó. Aqui é os amigos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui é outro ambiente, véi. Parece até o homem calcinha debaixo d'água, vi. Tá agora? Olha lá, tranquilo. 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 Tô fácil. Mano, vou ter que segurar a porra disso, véi. Não, não, não. Bom, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Bom, tchau. do céu. Calma aí. Finalmente uma vitória da vez. Meu Deus do céu. Entendeu? Estamos embaixo d'água, todo mundo homem calcinha e nem precisa respirar. Ninguém vai te denunciar por maus-tratos sem deixar o cachorro preso o tempo todo. Deixa ele lá. Deixa ele lá, pô. O ambiente é outro aqui agora. O ambiente é outro. É o Chocolembas, não. Chocolembas aqui, pô. Olha lá, tranquilo. Ele não vai ter, ele não vai ter agora, porque o ambiente é outro. A maldade não mora mais aqui. Porra, olha aí, Merence. Estamos tranquilos. Olha aí, porra. Perfeito. Tranquilo. Perdi mais dinheiro ainda. Tranquilidade. Tranquilidade pra caralho. Ladies and gentlemen, não tem não, não tem não. We are meeting for decision. Your decision. El mamai. Ladies and gentlemen, não tem não. Aí, ó. Tranquilo, é outro ambiente, gente. Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar pra tentar entender o que vai acontecer pra ver se eu peço ou se eu não peço. Porque o sábado não vai ter que ir. Que é a sua decisão? Kirby, 19. Outra vibe, Kirby. Outra vibe. Eu vou ter um amigo agora. Tabo, é só uma carta e não tem black check. Ó, boy, falou, sou... Pode dubliar, né? Pode dubliar, né? Pode dubliar, quer dizer, eu vi um 10. 11, qual é a sua decisão? Você falou, tá falado. Tabo, é outro ambiente, velho. Tranquilo, outro ambiente, velho. E o robozinho? 15, qual é a sua decisão? É o ambiente. E, Vitor? É melhor... É melhor... Passa aí, vai. Eu vou dar, agora. É, porra, velho. Eu também, eu ficaria também, Vitor. Então eu não vou te condenar. Stand, stand. Ladies and gentlemen, remember what stand? É, é pesado. 15. 15. Os amigos, os amigos, os amigos, porra. Pra mim, tranquilo aqui, porra. A gente tá aqui, outro ambiente, velho. Outra coisa. O clima muda, olha o ar. O clima muda, é. Sabor de choco-lemba, velho. Porra. Que gostei, amigo, choco-lemba. Hum, choco-lemba, meu amigo. Finalzinho de canela? É, dá aquela... Tá ligado? O problema de sombra é puta, rapaz. Hum, hum. Ah, ok. Oh. Eu não tenho 10. Olha o peregrino, tome. Tome. Quanto que eu vou ganhar nessa trinca aqui, Kerber? Muito dinheiro. Tem. Tem sal do lado da trinca. Bingley. E o Vitor, ó. Tum, bing. Fling. Fling. Né? Tome, eu tenho 10. É, é, é. 16, mas o senhor disse. Sindicato. E o Vitor? E o Vitor? E o Vitor? Nem... Oh, velho. Olha o Marcos, você não jogou no vídeo, óbvio, meu irmão. O cara splitou, velho. Cara, faz tempo que nós não ganhamos lateralzinha pra dar aquela bustada aqui, né? É o meu 8, velho. Pra que ele vai splitar? O que é o seu decisivo, por 18? Não, amigo, ele salvou o Vitor. Stand 13. Hum. Não, era o meu 8, essa porra, meu irmão. Era o teu 8 e ele ia jogar um 3 nos peitos do Vitor. O Vitor ia ter 14. 14, agora. Qual é a sua decisão para o 14? Stand 13, acima. Senhoras e senhores, a cartão está saindo. Eu preciso mudar o show depois desse jogo, obrigado. Cara, ele é muito engraçado, esse Kruppier, velho. É, é. Eu fico reparando nele, no jeitão dele. Bicho engraçado, velho. Ele é diferente, né, Zézão? Ele é, ele é todo estranhão, velho. Ele é, ele é todo estranhão, velho. E parece que não tem peixe do Vitor, velho. Aí, ó. É. O Zézão, vai ser nada de lascar também, velho. O Zézão, vai ser nada de lascar também, velho. O Zézão, vai ser nada de lascar também, velho. Mas é por favor de todo mundo, pô. É, pô. Calma, pô. Pensa no químico aí, ó. O que é, cara? O que é, cara? O que é, cara? Os amigos! Os amigos estão jogando! Os amigos tamo aqui, já tamo com 3 vitórias assim. Eu bati no 7K quando você falou que o ambiente melhorou. Melhorou mesmo. Já tô... Cara, Merence, olha as vitórias. Eu bati no 7, vou até 43, Merence. Olha as vitórias. Desde que trancou o cachorro, 3 vitórias seguidas. Desde que trancou o cachorro e sacrificou o mocego. Vai tomar no cu. É um negócio diferenciado demais. Vitor.